Este mundo não nos deixa saudades Os problemas temos que enfrentar Os espinhos em nossa estrada Querem nos atrapalhar Mas que bom que Deus sabe tudo Não nos deu direito de voar Estes crentes com esta alegria Eu não sei onde iriam parar Se Deus tivesse dado asas para os crentes Nós estaríamos no espaço sideral Voando, dando glória a Deus Procurando o lar celestial Deus não nos deu asas qual os pássaros Porém nos revelou a salvação Vamos juntos com esta força Com as asas da humilhação Este mundo não nos deixa saudades Os problemas temos que enfrentar Os espinhos em nossa estrada Querem nos atrapalhar Mas que bom que Deus sabe tudo Não nos deu direito de voar Estes crentes com esta alegria Eu não sei onde iriam parar Se Deus tivesse dado asas para os crentes Nós estaríamos no espaço sideral Voando, dando glória a Deus Procurando o lar celestial Procurando o lar celestial Deus não nos deu asas qual os pássaros Porém nos revelou a salvação Vamos juntos com esta força Com as asas da humilhação Vamos juntos com esta força Com as asas da humilhação Vamos juntos com esta força Com as asas da humilhação Vamos juntos com esta força